Música O Chico Você parece até escurrido na minha escólica Você parece até escurrido na minha escólica que é legal, vêm para lá, pô Você parece até escurrido na minha escólica o Chico que é legal, vêm para lá, pô Música Simão, hoje é de boa, o turismo é uma rosa. Simão, hoje é de boa. 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 É de boa. É de boa. É de boa. Simão, hoje é de boa, o turismo é uma rosa. É de boa. 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 É de boa.